Música Música Eu odeio a polícia, se você não odeia provavelmente esse cara é o seu tio Mas que cara nos viu, mas que cara nos viu Mais uma nojinha quando se apoie, que por isso eu mato esses MC Hoje vocês não conseguem, nessa batalha eu sou pronto pra te destruir Hoje você tá aqui nesse pod, só que agora você vai me aplaudir Porque eu nasci uma bomba relógio, já tá dando a hora que eu vim explodir Tá na hora de você explodir, pena que na batalha você não vai arrumar nada Ele quer explodir, essa bomba relógio, tu não dá uma travada Essa aqui é a nossa diferença, nego você não entende Porque a sua lírica nunca aqui é verenta Você explodir é uma bomba relógio, só que o meu ponteiro eu carrego na minha caneta Você carrega na sua caneta, mas você não se vira do trinta Você carrega na sua caneta, ela tá sem o pente, ela tá sem a tinta Você falou até que mais é bomba, o meu peito ali é ariundo Realmente não arrumo nada, só bomba, eu vim pra bagunçar tudo Vem pra bagunçar tudo, mas não é decente Você veio pra explodir tudo, mas você já pensou que ao redor pode ter inocente Isso daí você não pensou, mas você tem certeza que agora acendeu o caô Ela até coloca sua caneta e faz o outro e a sua taxa é porque você nunca viu o caderno usou Você, mas eu já pensou que a gente nunca Você tá achando mesmo que nunca zoou a caneta Só que agora o meu ponteiro seu rap me deu um favor Só que acabou só um lado, nessa tinta Esquecendo a marca, lembrei a tinta, as quatro cor Hoje você tá pronto pra perder Toda essa batalha e toda essa sessão Eu sou uma bomba, eu estourei lá no outro lado Só que sou um Hiroshima lá com sua radiação Esse quadro com a sua caneta Porque seu freestyle nunca me afeta A minha caneta dá quando tocar pelo Que seu principal conhece esse MC de merda Por isso, mano, você não aguenta Até porque, mano, tá ligado? Tire cabereta, mano Eu tô de escompeta, sua caneta é vermelha Minha caneta é minha pele, ela é preta A pele minha também é preta Por isso que eu sei dessa tinta Eu tenho todo o tempo do mundo Porque eu vou usar uma brilheta Realmente não usei minha caneta Porque eu uso um fato até style Eu não preciso da minha caneta Eu sou MC inscrevo de freestyle Oh, 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 oh Aí! Mas no meio dessa rima eu achei uma brecha Se você tô entendendo, viva improvisada Ao invés de fazer de freestyle, ela quer ser de freestyle Ou seja, assumiu que você é toda decorada Oh, então essa parada é bem difícil Cê faz de caneta, de modo freeterno A nossa diferença é que eu tenho uma caneta Ela tá cheia de tinta e serve pra mim em um cateto Prrru-x-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p! Vamos te valer um festival aí, família? Ok, comece aí, comece aí! É, quer dizer, tem que comer, o que que é isso? Aê, cês tá muncho, hein mano! Parece cês tão lá na Premiere Liga Assim, ó, com o bagulho que sai gol, tu faz ron Papuante, cê anda em Itaquerão, tio! Pra gritar, já fala pro parceiro aí que vem com você Aí, irmão, tem que gritar pra cima, certo? Fala pra parceiro aí, irmão Tá mostrando? Tá de volume na parada? Grita pra cima na região Tá ligado? Ajuda a nós Se vocês gritarem pra cima o bagulho vai ficar da hora Vamos pra votação Certo? Bora lá Aê família, por hoje de quem conversou Muito barulho para quem gostou das imãs de Thaís Vicky Vicky Diferentemente muito barulho para quem gostou das imãs de Joijinho e Letraí Joijinho e Letraí é o a zero Mas aê família, tudo que vai E vocês querem o quê? Então levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Ei, ei, assim ó Essa é a história de um anão que deschava, vá Viva no povo! Viva no povo! Viva! Viva! Viva no povo! 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 Viva no Minha canela acabou mordendo o portão Se cê não entendeu, você não é perdoa Esse cão domesticado não pega dog de rua Eu faço deep style, a dog é de rua Deixa o crack pra mim caso Porque cê sabe, agora é amoroso Eu não morro na cadela, tô mirando no pescoço Mirando no pescoço, deve ser a vida Vem cá, vem cá 9, 3, 2, 1 Pode mirar no pescoço, cê não entende que cê passa mal Porque eu vi que vim pra cá no instrumental É tipo um cachorro, antes cê passa mal Que esse osso da bikini eu enterro no meu quintal Você tá achando nesse ERP Cê enterrou, só que a gente é osso duro de ruer Sua batalha não tem patente Cê tentou me machucar, acabou quebrando o seu cente Só que agora cê é doente E você tentou rir, mas acabou quebrando a mente Por isso que aqui tem isso, cara Esse daqui acabou quebrando a mente Tem rir, mas quebrou sua cara Nunca que eu vou quebrar minha cara Eu coloco ela no mapa, eu coloco ela na cara Porque o meu verso é o ouro E você rola no quintal, porque sabe o que a bica é um tesouro? Terceiro! 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 Pediram! Então vamos fazer assim Vamos lançar a vibe, levanta a sua mão Levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão Certo? Quem joga essa brincadeira? O Taito metam Não, 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 puxa a nós mesmo Puxa a nós mesmo Vai mesmo, tá tranquilo E aí, vem girar pra cima daquele modelo, certo? E aí, que depois do primeiro passo não tem mais pra quem voltar Ou vai matar ou vai morrer? Vai matar! E vai com a marca a perna, não vai se fazer gigante O que vocês querem ver? Jog! Eu vou exterminando Porque esses caras ele é ruim Hoje, na minha frente você tá travando Porque você é um cara danção boa assim Hoje você é um MC, você é um MC Só que agora eu vou causar seu fim Pro final das contas eu não sou um toque de portão Eu sou um muhack e nem um sítio por puro mim Realmente eu tô travando Tanto uma semana sem imar Ontem mesmo tava de cama doente Mas que se foda, cê tá ligado O homem que tá lá ativo E o moleque é do trecho de repente Quero que se foda A semana que eu não tava Cê tá ligado Que se meteu o louco Pois a minha tinta, ela nunca acaba Quando se acabou, o que acabou Eu tirei a tinta do estorde Uma semana de cama Enquanto eu faço minha poesia Sua mente ainda tá doente Pode contar mais uns sete dias Pra ver se o povo quer que rimar Porque cê sabe é rimar nessa tiva Você tá gastando a tinta da sua caneta E agora a sua saliva Realmente o Lecropo de volta a sete dias Por isso você sabe com certeza O seu ZM Volta a sete dias Que nós traz ideologia Que vai ser o funeral do sétimo dia deles Então eu acho que essa lá é que a canção Ou tá aí sinceramente Então eu vou dizer Ele falou que ele tem o sétimo do muhada De trazer o sétimo Porque cê não faz com você Eu não posso sumir Na onde eu sou sério O seu rap agora Ele me deu mó agonia Você tá achando que me mata Isso é que dia Me dá mais dois dias Que eu não nasciou na trunfonia Hoje você tá aqui logo Para aprender E toda essa batalha Por isso não é verdadeiro Você tava doente E eu também tava Nessa doença Não matou Porque eu matei ela primeiro Na doença não matou Porque eu matei ela primeiro O que mostra já tá ligado Menor entra no problema Essa é a nossa diferença A doença não me matou É a doença que dá mata Não se extrema Eu, por isso mano Você não aguenta Quem se tá ligado Quem já mete o louco O sistema pode ressurgir Ele pode aterreir a ser Que eu vou matar ele aqui de novo Você pode matar Você pode tentar Porque eu sei que cê é um cara blindado Todo mundo nessa batalha É um corpo firme contra o Estado A batalha vai ser o meu funeral Esse que é o movimento Se a batalha é o meu funeral Ela é a cultura E vira renascimento A cultura sempre vai virar o renascimento Afinal todos nós somos M.B Hoje um de nós quatro é que vai até poder morrer Mas hoje não vai ser o renascimento da Bic B Por isso mesmo cê vai ter que apanhar E agora você sabe que essa deck é a estrutura Ele tava doente Cê também tava doente E hoje cê tão curado Nossa cura é a cultura Esse véu é de vocês Certo? Votem com consciência Vamos lá Barulho pra Amado Pôs Vai com vontade Prode de rima Barulho para Bic B E dois Diferentemente barulho para quem gostou das rimas de Jorginho e Lecroix Jorginho e Lecroix é de família para a próxima fase Mas muito, muito, muito barulho para a Bic B E dois Vindadeira